Existe também o auxílio maternidade ou é mesmo benefício de salário maternidade? Olha, são benefícios distintos, mas praticamente iguais. Mas são distintos? São distintos, porque ele é paga mulheres e homens que adotam crianças de até 8 anos. Em caso de falecimento da mãe ou impedimento de exercer a guarda da criança, ela perdeu a guarda, a mãe, então o pai vai receber o auxílio maternidade e ele mesmo pode solicitar. Agora, as mesmas regras do salário maternidade, não muda nada. As regras são as mesmas. Carência, quem vai pagar, como é o procedimento, como vai requerer, tudo é do mesmo jeito.